Salve nação, hoje infelizmente eu venho aqui com vocês falar de um tema muito triste, ocorreu um homicídio, há muito tempo, vai fazer 10 anos e poucas pessoas falam disso, infelizmente mataram o maracanã, desculpa, clima pesado, mas foi isso que aconteceu cara, mataram o maracanã. E eu trouxe aqui para vocês esse cara aqui embaixo, que é nada mais nada menos que um dos maiores especialistas de estádios do Brasil e do mundo, duvidar, vocês vão ver o crime, o maracanã que a gente conhecia acabou, aquele caldeirão, aquele estádio, acabou, acabou, vamos ver aqui o que aconteceu. Ele explica aqui que o maracanã, além de ser muito maior, a torcida fica mais afastada e não reflete o som, absorve o som, então o som não chega no gramado. Olha a diferença, olha a diferença do maracanã, prosseguindo a ouvir do Natal Arca. Aí vocês falam, ah beleza, mas não era muito diferente do antigo maracanã, não? Vamos ver, maracanã atual. Eu diria que é diferente pra car... De novo, vamos comparar só os dois. Esse aqui é o antigo maracanã. Ficou muito mais difícil de falar. E esse é o novo. Olha, a diferença é brutal, eu consigo ouvir tudo, falar tranquilamente. Era isso que eu tinha pra falar com vocês, eu realmente tô aqui triste. Acabado, arrasado, em ter agora, graças ao Kika, a real noção do crime que cometeram contra esse estádio. É triste, cara, é triste. Quem já foi no antigo maracanã? Eu tava naquele Flamengo e Grêmio de 2009, do Hexa, e não tem comparação. Não tem comparação. É triste, cara, é triste. Mas, enfim. É isso, meu povo. Até a próxima. Fui. Não deixa de... E calma, calma, calma. Não esquece de seguir, comentar, curtir, fazer o que vocês puderem aqui, tá? Beleza? Fui.